Posso esquecer o roubo mal tinto, da camioneta em branca que nem vi chegar Eu te dei uma cachorrada, me esteja na bota, em qualquer fim de tarde sem me avisar O coração ferido, contato de esportes, cercador de lembrança de rédeas no chão Aqui nessa campanha tudo é saudade, o pinhão foi tomado pela classe paixão Vou vender na fazenda, não quero mais saber, montar para bem longe pra outro país Vou vender na fazenda Quer dar uma voltinha? E a tia? Hã? Quer dar uma voltinha? Agora não Por favor Pera aí Meu Deus, meu Deus Vai E agora sim, né? É um tour Vou gastar tudo a casa mesmo do pai Ele vai pegar Eu acho que é o melhor eu desembarcar E agora sim Vou gastar tudo a casa mesmo do pai E agora sim Vágua 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 o mundo consegue e 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